Essa pessoa pensou muito em você e vai te procurar hoje. Quer saber quem é, inclusive, com letra inicial? Fica aqui com a gente no Claro Evidência Online. A sua resposta vem agora. Porque essa pessoa que pensou muito em você hoje e vai te procurar, não somente pensou, tá? Como eu vejo que é uma pessoa que vê em você muita esperança, tem uma energia de orientação e sonhou até mesmo com você. Junto a você, ela enxerga que é capaz de realizar, de concretizar. E tem uma força muito grande também da tua intuição te atraindo pra essa pessoa. Ela vai te procurar hoje. Procura por meios digitais, tá bom? Eu vejo aqui internet, aplicativos fazendo esse intermédio. E a letra inicial dessa pessoa, que além de pensar muito, sonhou também, né? E vai te procurar sim. E tem uma energia muito boa. Temos um Z, A, C, B, N e G. Aí está. Decreta, joga pro universo. Eu decreto a vitória de Deus em minha vida. Decreta, hoje e sempre. Eu decreto a vitória de Deus em minha vida. E aí Obrigado.